E estamos de volta, me dá o horário ali na tela, são 12 horas e 8 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade e mora pelo Vieira Alves, outra fega ali pelo Vieira Alves, se esperta, se liga, hoje começa a cobrança do Zona Azul. A Bárbara Mitoso está lá e vai trazer as informações para a gente ao vivo. Oi Bárbara, como é que está a movimentação aí no Vieira Alves nesse dia que se começa a cobrar o Zona Azul? Olá Márcia, bom dia, na verdade já quase boa tarde, né? Márcia, olha só, na parte onde tem o Zona Azul, não tem tanta movimentação assim, não tem tantos carros estacionados, mas como você bem falou, começa hoje a vigorar essa Zona Azul. É um projeto, inclusive, onde tem marcações de estacionamento, você vai ver que todas as vagas de estacionamento, elas estão marcadas, então não tem como errar, não tem como estacionar sem saber que está na Zona Azul, viu? E a Zona Azul, ela tem uma taxa de R$ 2,45, R$ 2,45 é cobrada essa taxa para que a pessoa possa permanecer na vaga durante o tempo, durante 3 horas, viu Márcia? Olha só, pode ser comprado através de aplicativo ou do site ZA Manaus, é tudo junto, viu? www.zamanaus.com.br E aí pode comprar créditos, principalmente as pessoas que trabalham por aqui, de repente precisa estacionar na rua, já estaciona aí, compra crédito e estaciona na Zona Azul mesmo. Ela não vai funcionar da mesma forma como funciona no centro da cidade, né? Há um ano e meio já funciona lá no centro a Zona Azul, inclusive nesses mesmos moldes, viu Márcia? De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde e dia de sábado, das 8 horas da manhã até o meio-dia, depois já fica... até o meio-dia não, perdão, até as 5 horas da tarde. Quase eu dou uma informação errada, mas é até as 5 horas da tarde. No domingo é que não tem essa cobrança, olha só, fica ligado aí pra você que é motorista, pra você que tem o seu veículo, porque tem placas informando aonde tem a Zona Azul, tem placas informando inclusive horário, dia, como é que funciona. E também tem a marcação na rua, pra poder ajudar a identificar. Inclusive aqui a gente mostra que tem uma vaga especial, uma vaga que é exclusiva pra deficiente físico, então tem essa situação também. Cuidado quando estacionar, pra não estacionar errado, pra não de repente ter uma multa aí, né? Porque inclusive, Márcia, muita gente não sabe, mas caso você pare numa dessas vagas, não pague, né? Não tenha ali aquele contato, porque tem aquelas pessoas que também ficam aqui, que fazem a cobrança, que também podem receber o dinheiro, né? Podem receber esse valor, além do aplicativo. Se você estacionar, não pagar, é gerado aí uma notificação e pode ter multa inclusive, viu Márcia? Então tem que ficar, tem que prestar muita atenção mesmo nessa situação, pra não se dar mal com relação à multa e inclusive perder aí pontos na carteira. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mito, eu tô com o celular aqui na mão, porque eu ainda não baixei o meu aplicativo do Zona Azul. O Viralves é um lugar que eu trafego muito, acho que é esse aqui o aplicativo. Quem quiser em casa me ajudar, pode me ajudar e ligar pra cá também. Tá aqui, ó, Zona Azul Manaus. Eu digitei lá na App Store, Zona Azul Manaus, que eu falo com sotaque, com accent. App Store. Será que tá certo? App Store. Tá aqui, ó, tá? E aí, só um garoto, eu só fiquei um, é porque vocês gostam de ficar me difamando nos corredores da sua TV. Essa Dani, ó, Dani é tão invejosa, gente. Dani é terrível. Gente, boa! Tá aqui, baixa o aplicativo, vou baixar logo agora. Baixa o aplicativo, faz o cadastramento lá do veículo, não sei nem como é que faz, vou fazer daqui a pouco na hora do intervalo. Porque a pessoa tem que se virar agora, né? Porque vai ter que fazer o cadastramento. Eu não sei até onde que eu posso ir, Larry, pra botar aqui o coisa aqui. Vou botar aqui. Já voltei, já voltei. Já voltei, vou ali. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, O idoso Aurino Alberto, do nascimento, de 68 anos, chegou à fundação de apoio do idoso Dr. Thomas, no último dia 22, terça-feira, às 5 horas e 40 minutos. Ele foi encontrado em uma unidade de saúde, no quilômetro 010, na M010, no quilômetro 35. O idoso tá desorientado, não tem nenhuma informação em relação aos familiares e não sabe informar quem ele é. Ele tá numa situação de trânsito, na instituição, então quem puder, quem souber quem é esse idoso, né? E quem são os familiares dele, por favor, avise que ele está lá na Fundação Dr. Thomas. E quem puder ajudar pra identificar os parentes dele, por favor, entre em contato. O telefone tá aí, ó, 3215-6955 ou 3232-9629. E se quiser ligar também pra cá pro programa, também pode ligar pro programa, tá bom? Deixa eu aproveitar que a gente tá falando do idoso Aurinã. Como é que é o nome dele? Põe de novo ali o nome dele pra mim ali, Dani, por favor. O nome desse idoso que tá aqui na tela. Aurino, Aurino Alberto, do nascimento, de 68 anos. Vou aproveitar pra mandar um beijo pra uma senhorinha, a dona Iolanda. Pode botar aqui pra mim. A dona Iolanda, a filha da Sumaya. Eu acho que é esse o nome, gente. Sumaya, que foi lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, pediu lá no direct. Manda um beijo pra minha mãe, dona Iolanda, de 82 anos. Ela assiste o programa todos os dias. Dona Iolanda, um beijo pra senhora. Muito obrigada pela audiência. Sua filha tava lá falando comigo. A gente tava lá batendo papo. Põe aí a foto da dona Iolanda. Eita, dona Iolanda. Essa é a filha da dona Iolanda. Eu tenho a impressão que é a Sumaya. Eu acho que é isso. Sumaya, se não for falar comigo lá no Instagram, tá bom? Mas a dona Iolanda, eu tenho certeza que é a Iolanda mesmo, tá? Dona Iolanda, de 82 anos. Assiste o programa sempre. Dona Iolanda, um grande beijo. É esse o nome? Coloquei lá, né? Sumaya Bezerra. Um grande beijo. Beijo pra dona Iolanda. Obrigada pela audiência, viu, pessoal? Show de bola a audiência de vocês. Vamos lá. Vem cá comigo que eu tenho um recadinho pra você. Tá preparado pro meu recado? Recado espetacular. Vem cá. Eita, minha gente! A exclusiva linha de suplementos alimentares da Upnew Life conta com novidades. 15 novos produtos que oferecem praticidade no consumo, resistência e concentração, garantindo mais disposição e qualidade de vida. Bora conhecer quais esses produtos? Capilare. Indicado para o fortalecimento de unhas e crescimento de cabelos. Auxilia na absorção correta dos nutrientes. Inspira o Mix, indicado para a perda de peso, porque causa um efeito de saciedade entre os principais nutrientes e encontram-se proteínas de alta qualidade e antioxidantes. Tem também o Cálcio Mix, indicado para fortalecer os dentes, os ossos, músculos e as cartilagens. E melhora o funcionamento do sistema imune, neuromuscular e muscular. Energy Up. Combinação potente de energia para a melhora da concentração e aumento do estado de alerta para a execução de atividades que exigem uma maior disposição. Fisiobel, suplemento alimentar que facilita, auxilia o combate de celulites, combate a flacidez, gordura e retenção de líquidos. Acesse o site upnewlife.com.br para adquirir os produtos. As entregas são realizadas em até 24 horas na cidade de Manaus, viu? Dê um up na sua vida. Telefone 21 26 40 07. Tem WhatsApp também 984 35 08 15. Vem cá comigo que eu estou aqui com a Kelly que vai falar de mais um encontro espetacular, espetaculoso da Upnew Life. Kelly, me conta, é hoje o encontro? É hoje às 19 horas, lá na Cosme Ferreira 1877. Arruma aqui. Isso. Bonito. Na Cosme Ferreira 1877, às 19 horas, vamos estar apresentando os produtos, falando o treinamento também para conhecerem melhor. E a gente convida também as pessoas que querem ter uma renda extra ou que estão precisando ter uma renda principal. Aí a gente está convidando também para comparecer na nossa reunião, às 19 horas. Aí a Nutri diz assim, eu sou nutricionista, sou apresentadora, não sou obrigada, sou obrigada a nada nessa vida, né? Quantos produtos fazem parte da Upnew Life? Estamos no catálogo com 19 produtos. Todos eles para melhorar a qualidade de vida? Melhora a qualidade de vida, seu bem-estar, ele vai ajudar a você não desenvolver doenças no futuro, então cuidar bem da saúde e seu bem-estar. Quem pode tomar o produto? O idoso, o jovem? Temos produtos para todas as idades, tem os mais indicados para idosos. Para jovens também. A gente vai explicar também algumas contra-indicações. Totalmente, o suplemento alimentar é para todas as pessoas saudáveis. Quem tem alguns problemas de saúde, a gente vai estar dando essa indicação, que pode ou não pode tomar também na reunião. Ou seja, a pessoa que tem hipertensão, é diabético, tem que ter cuidado. Então procure o médico, leve lá o vidrinho da Upnew Life, né? Para poder você dizer, esse aqui eu posso tomar, doutor? Esse aqui eu não posso tomar? Ah, leia sempre as indicações do verso do produto, né, Kelly? Isso que é o mais recomendado. Convida todo mundo de novo. Hoje às 19h, lá na Cosme Ferreira, tá? A gente vai estar apresentando os produtos para vocês conhecerem e a gente vai aguardar todos vocês. E para confirmar a presença, você pode ligar lá para o 2126-070-4007. Cadê a? Cadê o telefone? 2126-4007. Mas também, gente, é uma letra tão pequena, coitada. E o 8435-0815, para confirmar a sua presença. 8435-0815. Gente, eu aperto um pouco o nariz que dá uma focada no olho, sabe? Quando eu estou muito sem enxergar, eu faço assim. Aí eu enxergo melhor, ó. 94, não, 98, não deu certo. 98435-0815. E o convencional 2126-4007. Agora deu certo. Obrigada, gente. Ah, eu que agradeço. É por isso que a pessoa sai daqui do programa e vai ficar cachazada aí no suíte, viu, Ricardo? Por causa de coisas assim. Solteirinho do Arrocha, vamos cantar mais uma música? Vamos cantar delicinha, porque a gente vai para o intervalo? Vamos sim. Pode ser? Mande beijo para todo mundo aí. Para o pessoal lá do Santo Itelvina, que está ligado com a gente no Santo Itelvina, vai. Isso aí, Márcia. Eu até te pedi isso aí. Eu queria agradecer, primeiramente, a Deus, que sem Deus nós não somos nada. Em segundo lugar, meus patrocinadores, né? A família França, a família Soriano, a família Pereira e a todo o meu fã-clube, o pessoal que me acompanha e sempre dão força para o meu trabalho. Eu queria agradecer meus patrocinadores, em nome de Drogaria Santa Maria, Salão Brilho de Mulher, Sérgio Artes, a meu irmão Luscarlo, Leno, Leal, Elinete Tavares, Márcio Saraiva, a todos os pessoal que sempre estão me dando apoio nos meus trabalhos, nos meus CDs que eu estou, graças a Deus, indo um pouquinho de CD aí. Daqui uns tempos para cá, vim andando, graças a Deus, decolando aí mais a carreira do Solteirinho do Arrocha. Agradeço a todos os fãs pelo carinho de sempre. E o dia que tu casar, como é que vai ficar? Ou tu não vai casar? Tu não quer casar? Não pretendo, já vim de dois casamentos, eu não pretendo. Casou a primeira vez, fez a mesma promessa? Prometido? Ele casou a primeira vez, separou, falou, não caso mais, aí casou a segunda. Aí agora fez uma banda Solteirinho do Arrocha. Tu trabalha só com ele ou trabalha com outras bandas também? Já vim aqui com a Erika Falcão. Com a Erika, pois é, eu me lembro que tu vim com a Erika Falcão. Eu vim aqui já várias vezes, antigamente. O tecladista é uma mulher traiçoeira, que não tem fidelidade a ninguém. Essa é a figura do tecladista. Eu não estou falando só dele, não, estou falando de todos, porque o que já teve de tecladista é que toca numa banda, toca na outra, e vai para um lado, e vai para o outro. É tipo assim, o meu lance, tu não sabe, mas eu acho que eu venho de Guto Lima, quando eu treino de Guto Lima, então é tipo assim, o negócio é trabalhar fixo, entendeu? Eu não gosto de ficar falando de gato, como você falou, né? Mas como eu estou agora freelancer, eu estou tocando com um e com outro, entendeu? Mas eu acho legal, porque você acaba conhecendo vários estilos musicais. Eu estou tirando onda, viu? Inclusive, nós temos ali o nosso Lorinho dos Teclados, que já veio aqui também, né? Gente boa que também já esteve sozinho, já esteve acompanhado, já esteve em outras bandas também. Eu estou tirando onda, mas é bom porque você acaba, né, pegando vários ritmos aí, aprendendo muita coisa, né? Manda beijo para todo mundo aí. Manda beijo para a minha família, né? Minha esposa que está por aí, namorada também está por aí, então é isso aí. Namorada também está por aí, ou seja, ele faz parte do Soterinho da Rosa, mas ele não é soterinho. É o mesmo assim, né? Namorada, esposa, sei lá, é algo assim, entendeu? Não decidi isso em 2020. Toca, vai, para não dar problema em casa. Vai apanhar quando chegar em casa. Vai apanhar. Eu saio, eu bebo, eu beijo Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Sabe por que eu quero que você volte? Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha E só você que sabe fazer Aquela mexidinha é só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Olha que aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Hoje eu acordei Me lembrando dos momentos Que a gente passou Eu olhava para o lado Coração despedaçado Que saudade de você E eu aqui tranquilamente Tão sozinho ou tão carente